A Conversas no FM Conversas no FM, um programa que acontece aqui aos domingos a partir das 12 horas. Conversas no FM, um programa de João Figueiras. Para hoje a presença do Núcleo da Liga de Combatentes de Lagoa Portimão, Jaime Marreres e Silva Nunes. Boa tarde, amigos. Obrigado por terem vindo ao nosso programa. Obrigado, Núria. Começo pelo Jaime. Jaime, quando é que surgiu e qual foi a ideia que presidiu à criação do Núcleo dos Ex-Combatentes? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui contigo, João. E a pergunta é interessante, mas remota a 31 anos atrás. Ou seja, foi a ideia de um combatente chamado Luís Sacramento, que na altura trabalhava no casino, na altura estava sitiado em Alvoro, junto à Penina, e do qual ele também fazia parte. O Luís Sacramento é um homem bastante empenhado, removeu mundos e fundos, conseguiu arranjar instalações, conseguiu aqui em Portimão, primeiramente, em São Sebastião, e conseguiu, inclusivamente, arranjar mobiliário que mobilou, passa o primeiro ano. Desse apoio à vossa parte logística. Exatamente. Na altura, tínhamos aí um primeiro sargento, que já faleceu, e o Núcleo começou como, digamos, um apêndice do Núcleo de Lagos. Foi crescendo, foi crescendo. Teve um presidente, o primeiro presidente da Comissão Administrativa foi o Sr. Coronel Maçanita, que é um herói nacional. Depois foi o nosso atual presidente de honra, que é o capitão Paulo Neto. E eu sou o terceiro presidente deste núcleo, que neste momento, por motivos vários, teve que deixar Portimão e ter a sede em Lagoa, onde temos neste momento a nossa sede, com uma delegação aqui em Portimão. O Silva Nunes é o teu companheiro desde a primeira hora, segundo sei, não é verdade, Silva Nunes? É verdade. Fui convidado aqui para o Jaime, com muito bom gosto. Comecei a trabalhar com ele e estou lá desde a primeira hora. Muito recentemente, fizeram mais um almoço de convívio no Hotel Jumpiter, em que juntaram muitos ex-combatentes, como é óbvio. Isto é uma forma, portanto, de união que vocês têm. O caso do Jaime, o Jaime foi ex-combatente em Angola ou Moçambique? Eu fui a Alferas, em Angola, e fui capitão, comandante de uma companhia em Moçambique. Estiveste aí, nos dois cenários de guerra. É verdade. E o nosso amigo Silva Nunes? O Silva Nunes, ainda bem que não fez dois cenários de guerra, fez só um e não foi pouco. Eu fui formar a companhia aos Açores e depois segui para a Guiné, onde estive acoplado, afim, aos fuzileiros, porque o comandante do COPE 3 era o famoso Alpino Galvão. E, como deve calcular, apesar de ter sido de infantaria, estar acoplado com os fuzileiros já a ordens do seu Alpino Galvão, não tive uma tarefa muito fácil. Mas, enfim, cá estou. Portanto... Tudo se conseguiu, não é? Sim, logicamente. Com pouco de sacrifício, não haja dúvida. Foram tempos difíceis, mas conseguimos. Nós vamos também meter aqui uma música, a trova do vento que passa, e já voltamos. Pergunto ao vento que passa, Notícias do meu país E o vento cala a desgraça O vento nada me diz E o vento cala a desgraça O vento nada me diz Mas há sempre uma candeia Dentro da própria desgraça E o vento cala a desgraça E o vento cala a desgraça E o vento cala a desgraça Canções no vento cala a desgraça Canções no vento que passa A noite mais triste Em tempo de servidão Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não Há sempre alguém que diz não Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não Há sempre alguém que diz não Foi aí a trova do vento que passa. Jaime, que atividades ao longo destes anos É que a Liga tem desenvolvido? Pois a Liga dos Combatantes O núcleo Lagoa Portimão Passou desde o início Tendo desenvolvido algumas atividades Ultimamente temos nos preocupado com divulgar sobretudo o nome da Liga dos Combatantes Já construímos um monumento O primeiro monumento dos mais antigos até construídos em Portugal Foi feito em Lagoa Que era uma época em que havia algum dinheiro Havia os construtores de serviços que estavam disponíveis Meia vez a colaborar Exatamente E construíram portanto Eu também me lembro-me Em que veio na altura um ministro da defesa E Lagoa foi Ainda era vila na época Foi dos dias mais importantes da vila de Lagoa Posteriormente e já no nosso mandato Construímos um monumento aqui em Portimão Construímos um monumento em Algezur Já no mês passado em dezembro Construímos um monumento em Silves Temos espalhado memoriais nos cemitérios No cemitério de Portimão No cemitério de Lagoa No cemitério de Estombar No cemitério de Ferragudo E portanto temos inscrito o nome dos combatantes caídos na Guerra do Ultramar Nesses memoriais e nesses monumentos É uma maneira de recordar as gerações vindouras De que existiram pessoas que combateram a Exato e que a geração de 60 deu muito ao país E que neste momento temos sido muito maltratados Por os sucessivos governos Depois do 25 de Abril Que olham para nós como se fôssemos Trapos velhos Servimos apenas para votar E estamos votados ao ostracismo deles Silva Nunes As agruras da guerra Os colegas que faleceram O que fica na memória foi a camaradagem entre ajuda Não é verdade? Isso então 100 anos, 200 anos que uma pessoa viva Nunca consegue esquecer esses momentos Logicamente que não Passamos momentos difíceis Mas também posso dizer-vos que passamos também lá muito bons momentos Estivemos enfim lá de vez em quando fazíamos as nossas patoscadas Claro, claro E lá sempre bem arregadas já se sabe, não é? A guerra da Guiné foi das guerras mais complicadas em África Sim, sim, sim E lá basta dizer que lá Eu nunca passei uma semana sem ter propriamente dito Enfim Sem ouvir Mas não fosse ouvir um tirinho Para não dizer que era que todas as semanas estava também Debaixo deles Mas pronto Isso agora é para esquecer esses pecados Claro Basta dizer, por exemplo, eu Só 33 anos depois de ter vindo lá Que eu regressei em 71 É que fizemos o primeiro convívio E então fomos fazer o convívio Para os Açores E em Ponta da Algada Porque nós formamos a companhia nos Arribos Agora você veja Ir rever Rever aqueles amigos 33 anos depois 33 anos depois Exato Quer dizer, aquilo foi uma risada Sim, sim E emoção também Foi uma risada geral Claro Porque tu é que és um fulano tal Não me digas Não me digas É para acaso Fui dos mais notados por isto Porque Vá lá que ainda tenho o cabelo preto Sim Caso contrário Porque aquela malta estava toda Já tudo Cabelo branco Cabelo branco E bargudos E bargudos E bargudos E bargudos Vamos ouvir aqui alguns certos retirados da internet Que ilustram, de certa forma, o cenário de guerra Em Portugal O governo reage ao início da subversão armada em Moçambique Enviando novos contingentes para a frente que surge no Planalto dos Macondas A população civil em Portugal Apesar de precariamente informada acerca da situação geral da guerra nas colónias E particularmente em Moçambique Já não se manifesta em apoio à defesa da presença de Portugal em África Como acontecera com o início da subversão em Angola Em vez de manifestações de júbilo e aprovação Surgem em público as manifestações de pesar O luto O choro dos que vêm partir para a guerra do ultramar Os seus filhos, maridos e familiares Até ao estabelecimento da guerrilha armada em Moçambique Em 25 de setembro de 1964 O número de mortos em Angola Publicado parcelarmente em jornais diários portugueses Pelas entidades oficiais Era de cerca de 800 homens E um número de feridos e estorpeados Que certamente atingia os milhares O número de baixas em Moçambique Apesar de serem recentes os combates no Norte Atingia já cerca de 120 mortos E cerca de 1 milhar de feridos As famílias dos militares mobilizados Apesar de não terem o conhecimento pormenorizado do número Nem das circunstâncias dessas baixas Sem poderem portanto distinguir O número de mortos e feridos em combate O número de mortos e feridos causados por acidentes Sabiam no entanto Se através de informações pouco fidedignas Mas muito perturbadoras Que os seus familiares tinham até nessa altura Muitas possibilidades de morrerem Ou ficarem estorpeados Um dos rebeldes exploram o isolamento Em que vivem os colonos O que dificulta os socorros Atacam a zona de fronteira com o Congo Onde a UPA tem uma reta guarda segura Obstruindo as estradas com árvores E destruindo pontes A UPA procura impedir a circulação de veículos A chegada de apoios e a fuga das vítimas E para ajudar o bloqueio Conta com a chuva Própria da época Que faz parte dos planos da revolta Com catanas, pedras, mocas e canhangulos Europeus e africanos, homens, mulheres e crianças Tinham sido esquartejados ao rumber do dia Chegamos às 8 horas de manhã Do dia 15 Pronto, iniciou a ação Pá, 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 pá Os que conseguiram o fuzil Fuziram diretamente até aqui em Luanda Os que não conseguiram o fuzil Foram matados, sim, senhor Para a UPA No julgamento daquele dia Não há inocentes Sejam pais ou filhos A culpa é de todos Perseguidos e massacrados Entre violações e torturas Que se calha Que ele caleu a ser matado na catana Ou no moca Uma pessoa morre Porque nós não tínhamos outro material Tínhamos só catanas e mocas e as pedras Hoje moriam nas pedras Hoje moriam nas mocas Hoje moriam nas catanas Na praça lá Estava o padeiro A mulher Jairo Qual o número de associados Que o núcleo de combatentes Lagoa Portimão tem? É uma pergunta complicada de responder É uma resposta complicada de responder a essa pergunta Porque temos cerca de 900 sócios inscritos Mas nem todos pagam as cotas Isso é normal de todos os lados Sim, é verdade O que nos dificulta bastante a operacionalidade de despesas que temos constantemente Temos despesas nomeadamente com compras de coroas de flores Porque quando há eventos temos que comprar as coroas de flores para pôr ou num monumento ou nos memoriais nos cemitérios Às vezes nos almoços que fazemos ou nos jantares as despesas são mais porque temos muitos convidados E o núcleo também necessita Temos tido o apoio e quero agradecer especialmente às juntas de freguesia Nomeadamente à junta de freguesia de Portimão, à junta de freguesia de Lagoa Carveiro e à junta de freguesia de Silves que agora colaborou recentemente com uma quantia quando fizemos a construção do monumento Mas voltando ao número de sócios Pagantes devemos ter à volta de 400, 500 sócios Talvez não tanto, mas andará por volta disso Neste momento está a decorrer também uma campanha de angariação de sócios mais novos daqueles que são Foi uma ideia do nosso General Chito Rodrigues, que é o Presidente da Comissão da Liga dos Combatentes Em que o programa se chama dos avós para os netos, em que todos os combatentes podem fazer sócios os seus netos, não pagam cotas, portanto estão isentos de cotas até aos 18 anos, mas digamos que é o prolongamento da Liga Exatamente Porque os ex-combatentes vão morrendo e a tendência é cada vez ser a menos Vamos aqui novamente à música, à filha de Luanda Vamos lá 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 Solenda 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 És filha da lua, filha de Luanda Que é a tua banda, Luanda Terras, tambores, miçangas Fica em Luanda Que é a tua banda, Luanda De Holanda Sabes que não vais pra Holanda Palavra de Holanda De Holanda De Holanda Sabes que não vais pra Holanda Tu tá pensando o que mandas Lá no mocego Até não sei que de feitiço O barco me encostou Tava uma cheia de uma banda Cheia de lavada no seu dorejá Lá na que manda E chute, pegou! Yo, 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 wandal! Yo, 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 Yolanda Yoh, yo, yo, Yolanda Yo, yo, Yolanda És filha da lua, filha de Luanda Que é a tua banda, Luanda Terras tambores de sanga, fica em Luanda Terce do meu samba, Luanda E Holanda Sabes que não vais pra Holanda Palavadina, E Holanda E Holanda Sabes que não vais pra Holanda Segura aí, vem! Eu, 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 Yolanda Eu, 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 Yolanda Eu, 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 Yolanda Eu, 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 Yolanda És filha da lua, filha de Luanda Que é a tua banda, Luanda Terras tambores de sanga, fica em Luanda Terce do meu samba, Luanda E Holanda E Holanda Sabes que não vais pra Holanda Isso, Yolanda Oi, Yolanda E Holanda Sabes que não vais pra Holanda Tu tá pensando o que manda Mas não consegue Até não sei que defeitiço O maco bem gostou Toma uma cheia de Umbanda Cheio de lavanda O seu dano e chá Lá na de Banda E chuta e pegou Jo, 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 Yolanda Jo, 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 Yolanda É Jo, 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 Yolanda Quero ouvir Jo, 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 Yolanda E você? Jo, 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 Yolanda Yolanda tá aí Jo, 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 Yolanda Quero ouvir mais alto Jo, 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 Yolanda Jo, jo, Yolanda Isso Jo, 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 Yolanda Jo, 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 Yolanda Leste aí Jo, 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 Yolanda Bonito Jo, 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 Yolanda Sim, sim Jo, 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 Yolanda Jo, jo, Yolanda Jo, 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 Yolanda Jo, jo, Yolanda 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 Não vai pra Holanda Fica sem Luanda Que é a tua banda Yolanda Não vai, não vai, não vai pra Holanda Fica sem Luanda Que é a tua banda Yolanda Oi, o nosso amigo Beto Kalolu De Holanda Não vais para Luanda Ou filha de Luanda Neste caso Um cheirinho aqui Da música africana O Jaime esteve Em dois cenários de guerra Em Angola E em Moçambique E o Silva Nunes Na Guiné Silva Nunes Um cenário de guerra Em que tenhas visto a morte Pela frente Lembras-te de alguma coisa Isso não dá para esquecer, não é? Não dá para esquecer Bem Eu vi Muitas vezes A morte Na frente E lembro-me Muitos episódios, não é? Por exemplo Agotou-me a lembrar Nós estávamos em Piscados E houve um alerta Que ia passar um grupo Inativamente Um dos nossos Sem ordem nenhuma Começou a flagelar Esse grupo E chegamos à conclusão Que eles é que estavam À nossa espera Esse grupo Vinha numa parte de baixo Numa bolanha Nós estávamos assim À parte de cima E conforme nós abrimos fogo A direção a esse grupo Na bolanha Começamos a sentir Tiros Do nosso lado direito No nosso lado esquerdo Porque os outros lá Amancharam E não fizeram absolutamente nada É claro Foi um De início Um 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 período De certa desorientação Entretanto a morte Recompôs Começamos a repostar A certa altura Uma metralhadora Uma metralhadora Pediu Fitas De munições Que já tinha acabado E eu vir-me Para um rapaz Estava ao meu lado Que era o municiador Que era o Rezentes E eu disse Rezentes Dá valem a fitas Dá valem a fitas Que ele já está Com falta de munições E o Rezentes Vai arrastejar E no meio do caminho Apanho uma roquetada Fico logo lá A gente resistiu A Fimas É que estava complicado Começamos então A retirar Aos poucos Ainda sofremos Mais Mais três emboscadas Nesse percurso Da retirada Não podíamos estar A pedir Apoio da artilharia Porque O inimigo Estava muito junto A nós Mais pequeno erro De cálculo Podíamos ser Nós também atingidos E já no fim Da descer Emboscada Eu estava de pé A fazer fogo Que eles estavam a dizer Vamos a eles Vamos a eles E Vá lá O meu amigo Vieira Cara de rap Peixe Joga a mão A cinturão E puxou-me para trás Arrajada Sendo-me até puxado Silva Hoje não estava aqui Histórias de uma guerra Enfim Mas Há muitas mais Mas Esta já chega Esta já chega E aí E aí E aí Música 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 O sorriso vai abrir, e a franqueza manda entrar. Moça, amiga, que palavra tão bonita, fique lá, ó bela, fique, diga lá quem a disser. Moça, amiga, que palavra tão bonita, fique lá, ó bela, fique, diga lá quem a disser. Moça, amiga, é alegre como a chita, é a graça, tem o tímido e o sorriso de mulher. Amigo Silvan Nunes, as comemorações do 25 de Abril para vocês são sempre um momento importante. O que é que está previsto para este ano? Bom, antes de mais nada quero pedir desculpa aos nossos ouvintes, enfim, para a minha lamúria, entre aspas, da boca. Não, mas são momentos de emoção, são momentos que foram vividos e as pessoas são sensíveis a essas coisas. Pois, pois. E tu, a descreveres um cenário de guerra, transmitiste, conseguiste transmitir realmente uma certa dor e um certo sofrimento do que passaste. Foi em HD. HD. Foi em alta definição. Em relação ao 25 de Abril, portanto, o 25 de Abril foi um acontecimento que surgiu na nossa sociedade, sociedade que estava muito desgastada em virtude de várias coisas, entre elas, principalmente entre elas, a chamada Guerra do Ultramar e depois também com o regime em vigor que havia na altura, pois as duas coisas, portanto, em conjunto, portanto, começou a haver, enfim, aquele sentido de revolta na sociedade, que culminou, portanto, com a chamada Revolução dos Cravos, em que, enfim, as forças armadas tiveram o apoio total da população, não só dos mais idosos, mas também dos novos, que também tinham o seu receio, afim, do futuro que lhes podia acontecer, não é? Portanto, aconteceu, tem havido períodos melhores e outros melhores e outros piores, mas, enfim, acho que a nossa sociedade está mais evoluída, estamos a viver, enfim, e não podia deixar de ser. Pelo menos estamos em democracia. Exatamente, pelo menos naquele tempo pagávamos, por exemplo, para ter o isquei. Isto, estarmos em democracia, vale aquilo que vale, não é? Com certeza, naquele tempo pagávamos licença para ter o isquei. Sim, sim. Agora já podemos fumar à vontade, eu já deixei, graças a Deus, sem estar a pagar licença do isquei. Há certas coisas e podemos falar à vontade, mas chamar nomes aos outros, sem problemas nenhum. Jaime, vocês aproveitam o 25 de Abril para desenvolverem atividades pedagógicas das escolas, das mais jovens, é? Até este momento não, mas este ano temos um pedido de agrupamento escolar de Lagoa, que nos solicitaram a presença de um militar e estamos em vidas fortes no sentido de trazer um combatente militar que foi personagem importante no 25 de Abril, que é a pessoa mais indicada, ou são as pessoas, todos aqueles que viveram aqueles momentos, naquela madrugada de 25 de Abril de 74, são as pessoas indicadas para fazer lembrar os mais novos que em Portugal houve uma revolução. Uma revolução, não lhe diria mesmo uma revolução, mas a revolução se calhar ainda está por fazer, mas isso será outro assunto. Testemunhos em primeira pessoa são sempre importantes e é importante informar os jovens da história do nosso país, para eles terem consciência do que é que as pessoas passaram e dos momentos difíceis que o país viveu. Vamos ao fado do Ultramar com Carlos do Carmo. Há qualquer coisa de sonho, há qualquer coisa de fado, no improvável acaso de estar a teu lado. Meu companheiro profundo, do outro lado do mundo, tantos aparaços te dei, sem te ter encontrado. Foste viagem de barco, foste mil portos de Abril, eu já nem sei quanto andei, para vires ter comigo. E cada vez que me perco, sinto que ficas mais perto, como se o mar fosse a prova que nunca consigo. Dizem ser próprio da noite, que os astros se acendam, sei que percinto na noite, alegria chamando, vem, vem. Cada país descoberto, em cada povo encontrado, em cada povo encontrado, traz meu irmão os porquês, que também te consomem. E em cada onda que dança, a teimosia da esperança, cada degrau tem a marca, do sonho do homem. Dizem ser próprio da noite, que os astros se acendam, Dizem ser próprio da noite, que os astros se acendam, vem, vem. Cada onda que dança, a teimosia da esperança, a teimosia da esperança, Cada degrau tem a marca, do sonho do homem. Foi o nosso grande Carlos do Carmo. Jaime, as pessoas que se queiram inscrever na Liga, no núcleo de Lagoa Portimão, o que é que podem fazer? Onde é que se devem dirigir e horários e tudo mais? Portanto, nós temos a sede em Lagoa e temos uma delegação aqui em Portimão, que a delegação de sede, a sede em Lagoa, está aberta normalmente de manhã e tem a presença do tesoureiro, que é a pessoa que passa lá alguma parte do tempo, nomeadamente, e das duas, um e meia, meio dia, meia hora, um e meia. Até às duas, três horas. E temos aqui em Portimão, uma delegação que está aberta todos os dias de tarde, mas para isso o Silvan Nunes, que é a pessoa responsável aqui pela delegação, é melhor falar. Silvan Nunes, diz-te da tua justiça. Pois é, em relação a Lagoa, sabe que isto, somos todos os carolas, nós temos a nossa vida, mas temos de ter disponibilidade, portanto. Em Lagoa, não está aberto, propriamente, todos os dias, se bem que nós neste momento, inclusive, temos a colaboração de um sergente, que é o Sr. Paulo, o Sr. Paulo Mestre, que praticamente, se não for todos os dias, dia sim, dia não, ele vai para lá na parte da tarde. E depois também temos o nosso amigo Araújo, que toda a gente da Lagoa conhece, que para receber contas, pois já sabe onde é que é, a loja dele, toda a gente, ou que alguém precise de algum esclarecimento ou alguma coisa, vai lá até com ele, e ele também praticamente passa lá todos os dias, na hora de almoço, ele passa lá, está lá um bocado à espera que alguém possa aparecer, e tenta resolver essas coisas. Aqui em Portimão, para casa, olha, encontrar-me a mim, que tem disponibilidade, tem disponibilidade e faço gosto, faço gosto por servir. Por servir, por servir, portanto, o nosso núcleo, todos os dias, a partir das duas horas da tarde, chove ou faça sol, lá estou, só num caso, força maior, aquele lá não estou. Normalmente estou lá até cinco e meia, seis horas da tarde, alguém que precise, portanto, de resolver algum problema, seja de reformas, seja disto e aquilo e tudo mais, vão lá até comigo, e eu trato disso, e é claro, estou lá à espera, quem quiser, quem quiser se inscrever como sócio, é só chegar lá que tem lá os papéis, nem esqueça. Parabéns. E independentemente disso, eu já agora aproveito a oportunidade, que estou sempre disponível, nós temos, por exemplo, lá, a Sport TV, não é? E a malta gosta de ver aqueles guinhos principais, não é? Do Sporting, do Benfica, do Porto, mas principalmente, já que estamos em Portimão, do nosso Timonense, não é? E aquilo dá sempre, já se sabe, que dá sempre a horas um bocadinho tardias. Mas aqui o Silvio Nunes, enquanto puder, lá está à espera da malta. Se a porta da frente estiver fechada, é só bater que o resto... Amigo Jaime, palavras finais. Quero agradecer ao João, a amabilidade que teve no convite, obrigado, e ao Alvor FM, também, pela disponibilidade de nos fazer ouvir, e relatar um pouco daquilo que é a nossa vivência em prol dos combatentes, na divulgação que é sempre importante, e faço o apelo a todos aqueles que serviram nas guerras do ultramar, que se inscrevam no núcleo, ou em Lagoa, ou em Portimão, que têm benefícios, há benefícios de toda a ordem, por exemplo, a Liga dos Combatentes, a direcção central, entrega um cartão, não é só o cartão de sócio, entrega também um cartão com descontos na Galp, temos descontos em seguros, temos descontos nos hospitais, temos descontos em vários níveis, para beneficiar os combatentes, e acho que é importante, na sociedade em que se vive, também dar algum apoio à Liga dos Combatentes, que é muito importante para a sociedade portuguesa. Silvan Nunes, outra vez a palavra para ti, quer dizer alguma coisa em especial? Pois, acho que o Jaime já resumiu propriamente dito, que realmente qualquer sócio tem, tem realmente muitas vantagens, não são vantagens de ir além, mas... É aquilo que se pode fazer, dentro das possibilidades. Nas farmácias e nos oculistas e tudo mais, dentistas e coisas, temos descontos. Pouca coisa, mas pouco, vale muito. Vale muito. É isso, obrigado. Foi um gosto ter-vos aqui, até a uma próxima, e que tudo corra bem. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Para a cidade Só para ver Dança Oi, Gary Oi, Gary Eu Olhar no alto Não sabia que era assim que eu dançava o aligari, aligari Quando voltar para a montanha e para o meu amor Hei de contar que há um mundo melhor Sobra-lá, sobra-contanha Fui à cidade Mas já sei não dançar o aligari, aligari Quando voltar para a montanha e para o meu amor Hei de contar que há um mundo melhor Sobra-lá, sobra-contanha Fui à cidade Mas já sei dançar o aligari 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 Carimambo 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 Só contigo Eu consigo Entender o amor Carimambo 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 Presa aos laços Dos teus braços A vida melhor Carimambo É por isso Quando tu sorris Que o feitiço Me faz tão feliz E me obriga A que eu diga Canimambo Como o negro diz Obrigado Muchas gracias Me aussi bien Tu de Carimambo Danke schön Grazie tanta Many times Tu de Carimambo Tu de Carimambo Tante chan Grazie tanta Many times Tu de Carimambo Canimambo Vou contar-vos a história de um povo Que tem tudo pra sorrir de novo Vou falar-vos da velha coragem Sacrifícios e muitas viagens Vou falar do soldado tombado Anulando o sorriso rasgado Do candengue que sofreu calado E do povo que estava cansado Vou falar desta terra de glórias Nossa Angola de muitas memórias Vou falar de um povo que quis Finalmente agora feliz Vou falar desta terra de glórias Nossa Angola de muitas memórias Vou falar de um povo que quis Finalmente agora feliz Vou mostrar-vos uma nova terra Agora sem guerra Angola do meu coração Um Angolê não se deixa Não vacila a hora essa Dá-me a tua mão Para junto comigo bombar Nossa Angola juntos levantar Angola Angola Vou falar do artista sofrido Que pintou trinta anos de guerra Que finalmente hoje tem a honra De pintar anos brancos de paz Vou falar deste craque Vou falar deste craque mantor Dos rolaços do nosso aquar Mano brincadeira tem hora Paz e alegria aqui mora Vou falar pra você que migrou Na esperança de vida melhor Olha que o nosso povo te espera O nosso povo te espera Vou falar do meu povo de novo Vou falar do meu povo de novo Sem esquecer no sobra que saiu Vou falar dos palancas negras Os do nono do meu coração Vou falar do pula que ficou No gingar desta negra angolana Pra Europa nunca mais vazou Com a garina do mar sal ficou Vou mostrar-vos uma nova terra Agora sem guerra Angola Do meu coração Mongoleu não se deixa Não vacila a hora essa Dá-me a tua mão Para junto comigo bombar Nossa Angola juntos levantar Angola É preciso continuar a luta Por uma Angola cada vez melhor É preciso amar a pátria E ter Angola no coração Pra ti Angolano Dedico esta canção Porque Angola precisa de todos nós Viva a pátria Vou mostrar-vos uma nova terra Agora sem guerra Ai o Angola O Angolê não se deixa